Oi gente, tudo bem com vocês? Quem aí tava com saudade dos tours lá da 25 de março, com dicas de loja, decoração, levanta a mão? Também tava com saudade de ir lá na 25, fazia alguns meses que eu não ia lá, mas voltei lá, gravei muitos vídeos pra vocês que em breve vão ao ar e não tinha dia melhor pra colocar esse vídeo do que hoje, que é 25 de março e eu voltei na loja Cacarecos, gente, pra conferir as novidades, tudo de legal que tem por lá, mostrei tudo pra vocês vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, tudo certinho, tá? Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal se você estiver chegando aqui agora, tá bom? E bora pro tour, gente! Então, gente, eu achei esses vasinhos aqui, olha, que eu vi que tá usando bastante agora, esses vasinhos que imitam cimento, olha eles têm essa correntinha que é pra pendurar e fica lindo ele fica assim, ó ele tá custando 26 no atacado e 32 no varejo tem esses outros também, que são bem bonitinhos, cimento e coloridos e eles estão custando 18 reais tem esse menorzinho, que tem a faixa dourada uma coisa que sempre me perguntam, são sobre essas almofadas, olha que legal, com compartimento pra baldinho de pipoca e o copinho aqui tem várias opções tem uns de 55 essa do Mickey tá 72 essa de unicórnio, super fofinha rosa tá 72 reais também tem algumas que são mais infantis, né, gente? outras não olha que linda essa do Simpsons todas tem dois copinhos 60 reais no atacado, 72 no varejo já vejo o esquema do atacado pra falar pra vocês, ó e é assim filmei ali pra vocês verem embaixo tem algumas almofadas super fofas também, olha e olha que legal isso daqui pra guardar pão esse tá 170 e ele é assim, ó ele abre assim esses kits de vasinho que eu acho super fofo esse tá 62 reais olha que bonitinho esses cachepôs também eu acho super bonito e estiloso os vasinhos de cacto que a gente já conhece eles estão 15 reais e 20 reais os maiores olha que lindo, gente esses rabos de sereia eles estão 26 reais tá dando pra ver que eles são holográficos? bem bonitinhos tem esses menores também olha que eles são cofrinhos esses estão 26 reais e olha que lindo, gente essas conchas só falta a pérola mas olha esse holográfico que lindo eles estão 24 reais algumas garrafas decorativas essa do filtro dos sonhos tá 42 reais e olha essas lhamas peludas, gente essas estão 28 a maior e 16 a menor essas luminárias que eu acho lindas 36 reais elas estão olha essa de abacaxi que linda rose gold tem a dourada tem essas luzes de bolinha olha com fio dourado estão 45 reais tem algumas outras luzinhas também olha de coração tem a de morango bem bonitinhas gente, olha que legal esse chinelo tá escrito pronto pra maratonar é estilo da Netflix tá 50 reais aí combina com aquele kit de pipoca né como fadinha olha esse quadrinho que fofo 15 reais esse quadrinho os canudos de inox gente porque agora não pode mais usar canudo de plástico né e eles estão 10 reais tem esses outros modelos coloridos também esses baleiros pequenininhos gente coisa mais linda olha que fofura a gente costuma ver do grande mas desse pequeno olha eles estavam 90 reais super fofos e delicados olha que lindo achei uma fofura pra quem me pergunta sobre coisas de casa louças achei esses pratos super bonitos olha eles estão por 26 reais tem o azul tem o verde são bem bonitos são lindos esses pratos assim pra servir né um prato diferente e tem vários modelos tem os menores tem as petisqueiras também olha que linda essa de peixinho esse tá 60 reais tem esse de 40 e olha esses vasinhos que fofos de estrela dourada e os outros com detalhe dourado olha 38 reais muito fofos esses vasinhos e olha essa tartaruga holográfica que fofura tá 22 reais muito legal pra colocar bijuteria deixar na penteadeira colocar anel linda linda e se você gosta de coisas fofas que nem eu você vai adorar esses vasinhos de raposinha estão 15 reais esses vasos de raposinha muito fofos né gente aí tem vários pratinhos vários modelos desses pratinhos pra colocar bijuteria deixar em cima do criado mudo da penteadeira um mais lindo que o outro e aqui tem aqueles famosos escorredores de elefantinho e eles correm a água pela trombo olha que fofura eles estão 20 reais vive me perguntando sobre esses elefantinhos e aqui tem e olha que delicadeza esse saleiro de elefante também olha eles estão 25 reais e tem o de passarinho também muito delicado e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem as dicas de hoje, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!